Olá pessoal, meu nome é Célia Marques Pessoal, estou fazendo esse vídeo para me mostrar como é que eu estou passando a quarentena Eu estou aproveitando para estar fazendo um pequeno jardim com plantas e plantas medicinais aqui da minha mãe, no novo canal eu estou mostrando praticamente passo a passo como é que eu estou fazendo, aqui por exemplo eu plantei a Marcelinha dá uma olhada nas minhas plantinhas, como é que eu estou passando o tempo aqui tem o gengibre azul, aqui onde eu plantei o poejo nesta bacia aqui pessoal, hoje eu estarei plantando hortelã quem assisti lá no canal vou estar mostrando como é que eu vou estar fazendo para mim estar plantando este hortelã aqui nessa bacia ali foi plantada algumas plantinhas olha a hortelãzinha ali já ali eu tenho uma maranta, muito bonita um tapete de rainha esse local aqui fica na casa da minha mãe fiz umas mudinhas ali de alencrim dá uma olhada ali tem a vinca ali tem a xanana no canal eu mostro como foi que eu plantei a xanana, a flor do Guarujá ali eu fiz uma bacia de 11 horas beldroega mostro também como foi que eu plantei ali tem uma outra bacia feita com pneu tudo reciclado de 11 horas junto com a petúnia mexicana coloquei logo aqui uma bacia de pneu de suculenta aqui tem a hora pronobis que eu irei plantar logo logo dá uma olhada até um pouquinho sol ali eu coloquei alguns coleu dá uma olhadinha os coleu em volta da árvore dá uma olhada que eu já plantei esses esses vasos não é vaso isso aqui é forma de bolo mas está aberto o fundo eu deixei aberto pra controlar né aquela toceira e estou fazendo esse jardim aqui a cada minha mãe e com isso a gente vai passando o tempo né a gente vai arejando a cabeça tirando o foco da das notícias ruins dá uma olhada logo ali adiante tem mais coloquei a florzinha do sol tudo mudinha que eu mesmo fiz e tem escoleu tudo mudinha pequenininha que foi feito né nada comprado era muda que a minha mãe mesmo já tinha aqui tem a calêndula dá uma olhada aqui eu plantei é conhecida também como moela de galinha nesse pneu aqui eu irei plantar coroa de natal estrela de natal vão acompanhando aí pra vocês verem aqui um pezinho de acerola mais um pezinho de acerola logo ali adiante aqui é um pé maravilhoso pra quem conhece de Bacupari excelente já fiz um vídeo sobre esse pé tem muito antioxidante tá cheio de frutinho uma maravilha e é assim que eu estou passando os dias né de quarentena tô fazendo esse pequeno jardim ó acerola aqui pessoal benção pura vitamina C entendeu fazendo um jardimzinho pequeno com plantas medicinais ó aqui um pezinho de manjericão foi plantada ali uma suculenta um pezinho de capi limão erva cidreira coloquei umas cebolinhas do lado aqui tem umas rosinhas do sol e ali eu coloquei um pezinho dá uma olhada de cajamanga parece que tá querendo vingar né vamos ver acompanhando é assim que a gente vai né lidando com essa situação sem pânico né ó aqui um pezinho de quiabo entendeu plantando esse pezinho de laranja aqui ó super carregadinho plantando tirando o foco de notícias ruim tá vendo se distraindo com o que faz bem pra nossa alma faz bem pra nossa saúde se vocês querem acompanhar pessoal como é que eu tô fazendo passo a passo se inscreva no canal mão boa pra plantar vou deixar na descrição do vídeo o link do canal ó logo lá adiante ó já coloquei os paletes também vou plantar ali né algumas plantas já foi instalado aqui temos mais às 11 horas a maravilha e dá uma olhada aqui ó pezinho de babosa pezinho de alencrim então vocês querem ir acompanhando como é que vai ficar esse pequeno jardim com plantas medicinais com flores com folhagem se inscreva lá que eu vou estar mostrando passo a passo no canal se vocês gostou compartilhe que ajuda muito o canal a crescer até mais tchau 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 tchau